Bom, eu falo sobre Berkeley, mas sobre uma teoria da ciência em Berkeley, é o título da minha exposição. Como vocês sabem, Berkeley é um quilósofo do século XVIII, é um quilósofo inquilista, radicalmente inquilista, porque define uma tese aparentemente estranha, onde ele vai dizer que C é C, B, C, D. Ora, isso parece estranho para alguém que diz que o conhecimento vem da experiência, onde ele vai negar então uma ideia de matéria e vai dizer que tudo que existe está na mente, nada existe fora da mente. Estranho para o imaterialista dizer isso, olha, mas o que ele está querendo dizer é que entre o que eu percebo e aquilo que é, entre aquilo que vem através dos meus sentidos e aquilo que é, não há diferença alguma. Então, nesse momento, ele vai dissolver um problema que já tinha sido, que vinha, que foi colocado, então, com a filosofia cartesiana. E esse problema, que até hoje a histemologia contemporânea tenta se livrar e não consegue, que é a questão de haver um gênio encanador. Então, como se não pudesse chegar mesmo à verdade. Então, essa é uma filosofia que é, veja bem, uma resposta, não há resposta, porque eu não sei nem simular o que ele vai chegar, uma resposta, mas é uma resposta. Daí porque o Beto, ele não volta hoje, porque ela é grande com a dança, principalmente na histemologia contemporânea, uma vez que ele não vai dissolver, então, essa distinção entre o objetivo e o subjetivo, então, ele não percebe que existe não mais beleza. Ora, mas se é assim, então, parece, então, que estamos condenados, então, apenas a um mundo relativo, apenas a liberdade relativa, ele vai dizer não, e nesse momento ele não antecipa a virada linguística, esse que é o movimento mais importante na filosofia do século XX, embora ele antecipe, apenas antecipa, e isso também não quer dizer que é um previsório de Einstein, eu acho que o de Einstein nem mesmo no meu pé, mas de alguma forma ele vai dizer, a linguagem é a linguagem onde eu posso tornar conhecimento público, então, a linguagem vai significar indiferentemente as minhas percepções, então, independente da perspectiva de que eu olho essa vida, se eu olho aqui, você olha aí, não devo falar do mesmo objeto, porque essa palavra, às vezes, vai significar indiferentemente todas essas percepções, então, que ele aqui, então, antecipa, então, essa virada linguística. O Beto, ele tem um diálogo com a ciência, com a obra, mostrando que a filosofia não parte de nada, ela parte, sim, de algo real, a filosofia não é etérea, o que o Beto vai mostrar é que a filosofia não existe nada mais real do que a filosofia, se há algo que é etéreo, ele vai dizer, ora, isso é a ciência, porque ela já parte, então, de um mundo que é constituído filosoficamente, e a filosofia, então, que vai colocar esses primeiros preços de conta sobre o mundo, então, quando a ciência fala sobre o mundo, ela já fala, então, o modo já traduzido, então, se há algo etéreo, isso, sim, é a ciência e não a filosofia. Então, a sua obra, ele é um diálogo constante com a ciência, então, excetuando, talvez, as suas obras mais imaterialistas, que é o Tratado sobre os princípios do conhecimento humano, e os três diálogos entre Guilherme e Guilherme, o Beto é um diálogo com a ciência, principalmente com a ciência de humanidade. Então, aqui, de novo, ele faz uma crítica, então, à cinemática, leutoniana, não antecipa a retestimada, que é um físico importante do século XX, ele não antecipa a retestimada, nem, né, tampouco, a Aster, quando ele vai dizer de que não, de que as percepções do tempo e o espaço são relativas, também não antecipa a vida, não faz uma ciência, porque ele não diz isso ao modo de Aster, mas ele, aqui, vai fazer uma crítica, então, à mecânica, leutoniana, à cinemática, leutoniana, desculpe, ele aceita a mecânica, mas ele vai fazer uma crítica à cinemática, leutoniana, que é essa ideia de que só podemos dar conta do mundo em termos de movimento, esse parte, tá? Então, eu vou falar, eu digo, sobre uma obra chamada O Demóculo, na imagem que quer dizer sobre o movimento, então, ele vai falar, então, onde ele está, ele vai, o que tiver, então, quando ele vai, e eu espero, então, convidindo-me para vocês, porque esse é um dos quilômetros mais claros da história da vida, então, escreve muito bem, de forma clara, precisa, então, se aqui está muito abstruso, a culpa é minha, então, o que é, tá? Até hoje, não consegui convencer ninguém a se derrubar, eu espero hoje sair daqui, tá? Convencendo alguém a se derrubar. Você convenceu muito só estudar. Então, surge, então, em 1687, o maior tratado científico do século XVII, a saber matemática, é o princípio do próprio, né, de Isaac Newton, apresentando um sistema de mundo inteiramente governado, apenas por três leis básicas de milagre, junto com o princípio da gravitação e o versáculo. Iniciado por Galileu, e reforçado por Ricardo, esse genial processo conhecido como a mecanização do mundo, o mapa e matização da natureza, torna-se, tão brevamente, a ponto dessa grande metáfora, ao meio desses corpos de máscara, passa a representar, por si mesma, o próprio sistema de mundo, isto é, o universo descrito por meis matemáticas fixas, tornado sem propósito e sem uma teleologia. Objeto de discussão dos alunos intelectuais do século XVIII, a mecanização do mundo passa a ser vista como a explicação última dos processos naturais, ver como o fundo de partir da insustentação de testes metafísicas, acarretando a matização entre a nova ciência e a filosofia. Desse modo, Berkeley testemunha o surgimento de uma má metafísica, fruto de uma pseudo-sabedoria em conjunção com uma pobreza intelectual. O cenário, que diz Adler, que é o computador de Berkeley, ao persistir até hoje, mostra como os inimigos de Berkeley são também os nossos inimigos. É pois, que em 1721, aparece em primeira publicação o demócrino, cujo subtítulo é O Princípio, A Natureza e a Causa da Comunicação e do Movimento. Tentativa por parte de Berkeley, de afastar da metafísica, as natovinas, originadas das nossas crenças, espelhadas no sucesso da ciência empírica, que é então. Essa obra teria como propósito colocar a meditação filosófica de volta aos trilhos da sua metafísica, sem negar com o culto que pode haver de certo e útil na ciência. do demócrino, o demócrino surge então com a crítica à ideia de força enquanto inerente aos povos. Haja vista a ser a mente humana, que é, seja a vista de corpo e ser a mente, que é humana, que é germina, a parte ativa da natureza, portanto, província da boa metafísica. A ciência nessa compreensão seria o lugar da observação da experiência a fim de descrever as leis físicas do universo da previsão e experimentação dos fenômenos da vida de Bach. Os equívocos da teoria da mentalização começariam pela confusão entre a existência real e a existência absoluta de poema como uma abstração ao tentar separar as qualidades primárias das qualidades secundárias. Lembrando então essa distinção que já vi com as notas quando falavam que vai ser a construção do óbvio, sendo que as qualidades primárias seria aquilo que estaria com o objeto, o tamanho, a extensão, o número, tem mais outra coisa? Então a cor é que as qualidades secundárias sigam a casa que viriam no sentido que estariam apenas na nossa percepção que é a visão, a audição, o olfato, o dojo, o impacto. com isso, então, estaríamos condenados a um conhecimento ou estreitado por uma visão imitadora, ou inflado, por um discurso vazio, de um lado a carícia, do outro o abismo. E Newton, vai dizer Berkeley, a fazer com que suas hipóteses, forças corpóreas, movimentos absolutos, passassem por objetos da ciência, é o primeiro a nos persuadir de que devemos procurar causas reais para além dos fenômenos, tal como percebemos, tal como percebemos, levando-nos a si aos sete cinzas. Por consequência, além de levar a dupla existência do mundo com criação de arquétipos, como se houvesse uma essência que estivesse aquém e além da atenção pelos sentidos, a teoria até se insista para ir a uso de uma linguagem inautêntica e recuscada. O demônio, a crítica da ideia de força com uma qualidade distinta do movimento da figura ou de toda e qualquer outra coisa sensível, seria a peça orquestrada para, de um lado, acentuar uma tese materialista a saber a heterogilidade dos sentidos e, por outro, denunciar a linguagem como lugar do erro e terreno do ator. Desta tarde, no parágrafo 1, ao recomendar o exame dirigente das suas mesmas, Berto estaria a exortar os filósofos para a coerção e correção do pensar e, pois, ao ser convertido para o real, aprenderia a reconhecer as quimeras produzidas no distrito do vazio e, por outras palavras, empenhar-se a fim de garantir a figura e o rigor da análise conceitual sem perder a olímpica simplicidade e clareza do ser comum, como eu disse, pelo prato do sistema filosófico, o conceito de objeto ou substância tomada em sentido ordinário, é uma coleção de qualidades sensíveis, olhar, colhidas com o espírito e o mente perseguiente, porque tem o poder de ligar ideias tão diferentes de uma das outras, resultando em unidade, loco, que beca e rejeita, é o substrato dos acidentes fora da mente, se pode falar em rejeitar, o que nunca teve a existência nem na imaginação. Dessa forma, idealismo de um ser comum, tornam-se porções compatíveis. Ressaltar a heterogeneidade das ideias e aceitar que as ideias dos diferentes sentidos não são reprodução uma das outras, embora sejam todavia suplementares, proporcionando diferentes tipos de informação para ampliação do entendimento e uma melhor compreensão do todo. Nessa compreensão, perceber é estar dentro do alcance sensorial, não cabendo diferença entre a existência e a essência, não por um parentesco de família ou com solididade, mas por uma sugestão mediada pelo ato em que uma ideia representa indiferentemente outra ideia. Então, é por isso que eu, ao ouvir o movimento do carro, ouvir uma cozinha de um carro que conheço, sou capaz de perceber, sou capaz de ver, nesse sentido, de ver o carro, a cor do carro, saber a distância ele está. nessa compreensão, nessa compreensão, então, assim, vivenciamos a força, que é uma ideia tática, quando, por exemplo, sentimos a fatiga e o descontor ao suspender o corpo pesado. aceleração, a aceleração, que é uma ideia visível, percebemos na queda dos corpos. Porém, nada aderia na percepção visual que contivesse em si mesmo ideia alguma de força. A coordenação entre força e modo bonito não seria uma operação a priori, então, o corpo ocorreria com uma conexão necessária. Confirmada pela reflexão na experiência, a sugestão criaria conexões contingentes formadas no domínio do sensível, cujo solo é a própria natureza do real e cujo paradigma é o S até aqui ou o C é o C de simbólico. O materialismo em Bécto e, mediria, então, uma questão de princípio pois baseado na eternogeneidade brasileira. E é assim que ele vai afirmar, então, no parágrafo 22 do tempo. Quanto à gravidade, por esse tempo consomante como acima demonstrado, nada mais está representado além do efeito sensível à causa que estamos a procurar. Assim, de fato, quando denominamos o corpo como pesado, exceto quando ele se dirige para baixo, nada mais entendemos e sequer pensamos sobre a causa desse efeito sensível. Dessa heterogeneidade explícita, sequer-se a indistinção entre qualidades primárias e secundárias, ou seja, fora sua mente percebente à ideia, não caberia qualquer qualidade perceptível e a subtração do signo nada restaria. O que não pode ser atendido sensivelmente, tampouco serviria como meio de intermediação para qualquer conhecimento, risco que, ao contrário, o S até que, e mais amado, o R, entendaria de uma ideia fundida por uma razão cheia de palavras vazias e línguas. Como o seguinte, ao afirmar que uma ideia nunca é semelhante ou causa de outra ideia, Perkley estaria pegar fundamentamente a conexão necessária, uma espécie qualquer de lação interna entre os fenômenos naturais, uma ideia de estudo esperança a matéria que causa a última de um mundo. Ao afinar a tese traz como força concória, movimento, espaço, a filosofia natural de mim levaria a busca das causas que era mais para além daquilo que é percebido. E, vai dizer, Perkley, na iluminação da natureza é tarefa vã a dos circunfiosas que não só é vim e são sentidos, os meios delogios usados. Ao contê, qualquer teoria que porventura afirma a diferença entre a realidade formal e a realidade objetiva, ao contê, que defende a heterogeneidade dos sentidos, deve restar e estabelecer a unidade do objeto sensível entre a existência e a percepção a partir da diversidade das ideias e cujas conexões só poderiam ser mediadas. ver o hábito em armas na experiência. Tentar conhecer ou falar sobre a origem da causa ativa do inscente seria desse modo para passar ao limite de um e além da nossa capacidade de saber, pois o conhecimento só pode ser direto e mediado através das ideias próprias de cada sentido. mediado se veem através da sugestão. Assim, a experiência confirmada na repetição faria com que a sugestão criasse as conexões. é que ressalva que, segundo a pedida, constituiria o maior elemento filosófico da sua época, ou seja, de supor que a percepção de um único e único objeto pode se dar de igual maneira ou de perigo por sentidos diferentes. Nesta arte, criar uma abstração seria dissociar ao percebido do ato da percepção, da possibilidade de se fazer conhecer. Ora, essa aceitação da percepção como algo situado fora dela e algo que nunca teremos a certeza de que ele revelado porque, segundo Lebrun, Berkeley entendia como ceticismo, visto que o S é perpírito, uma coisa não pode ser visualizada com a intermédio de uma outra coisa, sendo ela própria e imperceptível. Ao adotar a experiência como ponto de partida de toda a investigação, tomar-se-ia o apego à evidência e à percepção com o objetivo de formar um conhecimento verdadeiro e fundamentador cujos princípios são derivados dos dados e dos objetivos. Logo, haveria três máximas no criadoras de uma investigação metodológica do conhecimento. Um, a experiência é o fio produtor de toda a investigação. Dois, a experiência da cia e uma auto-reflexão da subjetividade sobre si mesma em uma apreensão imediata da consciência. Três, a impressão significa ver, fixar, olhar sobre, inferência derivada entre a apreensão ambiental e a visão oriunda dos dados e dos sentidos é alcançada após destruição minuciosa do conhecimento. Entretanto, diante deste mundo imaterial, o que nem ser, é ser percebido e dissociar, porque cada percepção ser uma ideia diferente, não podendo, por isso mesmo, ser calma de outra ideia, tudo muda sem cessar e as sensações se vão suceder umas às outras. Como, então, garantir a experiência, prever a lei da natureza, produzir conhecimentos universais e verdadeiros da ciência ou afinações conceituais como as filosóficas? Ora, porque baseadas na experiência, a sugestão é o único método útil a uma explicação de fato cautável e uma verdade. E sendo assim, essa explicação capaz de colar-se ao perceptível, explicação que todos concordam ao pé de grande parte do tempo, tornando-se a justificação possível e a única correta, ocorrendo em verdade em todas as ocasiões. Por outro lado, a natureza vista como a coleção de pernas heterogênicas conectadas a vida e a mente formaria uma linguagem, ou seja, sendo um mundo um todo articulado, essa conexão só teria sentido se dentro de um contexto de sorte que é a solução da percepção em uma série de hábitos para melhor compreender o mecanismo da associação através da qual o conhecimento é estruturado serviria como analogia entre a relação de sugestão e a relação de significação. a conexão por ser contingente particular e todavia reforçada pelo hábito assumiria a função de si por sua vez o efeito tomaria ao lado significado. O propósito de Berkley mostraria a sugestão uma conexão baseada na experiência como método que suporta a verificação e ser, portanto, testável e comprovado sempre a única e possível modo de tratar o objeto da ciência. Tal explicação que julgaria o joderar em parte do tempo funcionaria em verdade em todas as ocasiões. Ao depender da realidade das ideias e colocar a relação símbolo e significado no lugar de uma relação interna reivindica-se uma ordem entre as ideias. Ordem até então é conveniamente explicada pois a conexão não seja necessária com o corpo seria imisório. E a partir do segundo olhar outra repetição adivina na experiência que ela se instala de retrato e imagem tem uma raiz comum pois a sugestão é que nos parar a aprender corpos com todos figuras e seus movimentos e lhes associando luz e cor como vai dizer Fernando Gil um filósofo que é filósofo da linguagem da tradução de métrica e de filosofia da conexão. Como toda a ideia podendo encontrar-se apenas na mente não se pode separar símbolo e significado pois não aderia como impedir a percepção de um serão excluindo o outro desse modo mesmo descartando o lado necessário não se deixa de reforçar o lado contingente a experiência junto com a sugestão constrói o espaço e a posição das coisas fundando o mundo e a possibilidade de compreender o que a sua estabilidade é superior com a sua variação e a tendência ao futuro é muito mais que a própria cultura não tem produtiva para mostrar a superioridade da sua teoria sobre as experiências metricistas perto e serve-se o exemplo da experiência de pensamento utilizada por Nilton a saber ou o votatório o problema não seria o Nilton admitir que o movimento do novo só pudesse ser absoluto filólogo dissociado de qualquer referência ou rodeio em resposta a isso a teoria da linguagem da natureza se apoiaria sobre a trece da eternidade das ideias é simples demonstraria que é novo pois o que importa mesmo é explicar como podemos compreender o movimento descrevido de modo simples como se não as coisas diferentes representações assim dirá Bepway o movimento só poderia ser garantido primeiro porque que não pode ser concebido não pode ser traduzido em linguagem alguma segundo a exclusão da possibilidade de associação necessária entre a força a ideia de um movimento de um movimento de um movimento terceiro mesmo que com um recurso retórico admitíssemos uma conexão arbitrária e ligássemos na força ao movimento a tensão da corda só poderia ser misturada se houvesse uma estrutura referencial tal como as estrelas fixas desse modo tal como a linguagem os signos podem ser reconstituídos de diferentes formas uma vez que as diferentes mensagens da vida só podem ser significativas dentro do contexto ou do hábito de referências em suma a abstração só restaria como única possibilidade realizar-se na separação de uma ideia e em face de outra ideia como por exemplo o corpo sem braço mas jamais poderia separar o objeto da sua própria percepção tal como se pudesse imaginar um movimento sem corpo logo o imaterialismo e o idealismo pressupõem na existência de ideias abstratas e por outro lado ressaltaria que a primeira condição da existência é a visibilidade do ciclo visto seu olhar quem constituiria e individualizaria o objeto nada mais com a coleção de qualidades heterogêneas sem suporte material e assim o ser detenia para dentro de uma circularidade virtuosa do imaterialismo explícito dos objetos visíveis segrecia a indistinção entre qualidades primárias e secundárias ou seja fora de uma mente perseguiente a ideia não caberia a qualquer qualidade perceptível tangível ou visível e a subtração do signo nada restaria negar negar a matéria em favor de uma substância imaterialista espiritual em certo sentido é fazer terapia da linguagem terapia que eu estou usando aqui no sentido muito novo nem sei se é isso mantendo a inteligibilidade do mundo e conferindo a existência as coisas e se assim é o espírito é quem organizaria a percepção e criaria o ar a matéria seria não somente inútil contraditória para a Bécre uma teoria bem sucedida seria aquela que ao pretender se demonstrativa se beneficiasse da experiência porquanto haveria uma supremacia da prática sobre a investigação pois sendo a prática a própria percepção ela seria o que é não cabendo dúvidas ou erro chegando-se assim a um primeiro princípio evidente do conhecimento por outro lado a investigação não deixa de ser um recorte não natural do objeto um olhar mais dirigido que envolve uma construção teórica e sociativa de sorte que também por isso se deve ressaltar a importância da percepção que seria o princípio de qualquer investigação levando-nos a acreditar com clareza a unificia atividade é que não podemos contrair o paradigma portanto dizer que o espírito existe é dizer o que ele percebe assim como dizer que existe uma coisa é dizê-la percepulida ou seja de seu é se repetir a contraposição da metalização do mundo da linguagem da natureza mostra-se assim na ferramenta da saúde na construção da defesa do demônio como uma obra coerente compatível com as testes relegramas imaterialistas idealistas uma vez que essa linguagem asseguraria às leis da natureza a primazia de tratar de tratar um estudo do que diz as relações causais visto que as conexões não seriam dadas não seriam dadas da experiência ou produtos de uma percepção contudo uma operação da parte criativa da natureza isto é a mente seu estudo pertence à metafísica a física não caberia investigação das causas mas apenas a descrição dos fenômenos e a sua provável capacidade de direção o verdadeiro homem da ciência seria aquele que ao fazer o uso hábil da atuagem da natureza poderia descrever e prever com certa exatidão os fenômenos naturais dessa forma os princípios da mecânica por tratarem de causas deficientes estarem enfadados ao erro em outra partida a teoria da dinâmica teria enquanto hipótese matemática todas as percúntes da boa ciência assim uma força que só pode ser observada pela sensação ou morte como é produzida e a aceleração e a posição dos centros ciclos virtuais podem ser contudo construídas com uma hipótese matemática por exemplo mesmo que o signo visual não traga consigo uma ideia de força a equação igual a famosa equação de Newton onde ele vai dizer que força é igual ao ângulo da massa da massa a ideia a ideia a ideia da aceleração a ideia sensível embora sem referente alguma na linguagem artificial pode porém ser significativo que o carro que o carro a força sendo produto da massa da aceleração embora sem referente algum na linguagem natural pode porém ser significativa dentro de uma linguagem artificial a saber a linguagem lógica matemática e reter o seu poder preditivo eu não preciso então esperar que o carro me acupere para entender de fato a força quanto maior a massa e a aceleração maior é a força em outras palavras então isso funcionaria como uma lei e que traria consigo então o seu valor preditivo a ciência só é dar por considerar o signo através de uma interpretação coerente do seu signo explicado em consequência só não temos falar de causa enquanto conexão arbitrária aprendida pela experiência e não por causa eficiente pois esta se trata de um espírito ativo que se encontra fora do mundo fenomênico ilustrando a crítica metafísica tradicional sendo a semelhança por analogia e a identidade distúrbica é pela repetição que o signo análogo evoca o sentido do análogo de ligação puramente simbólica com o significado se determinaria apenas dentro de um certo contexto que teria como medida a finitude da percepção como limite da atenção e teresse assim parece-nos que tomando como horizonte o perspectivo de uma tal ciência Berkeley pavimenta o caminho em direção a uma metafísica idealista e materialista que derente ao consumo de toda a sua obra ao passo que constrói um método para o bem procedente de um uso epistemológico da ciência mas sobretudo da filosofia tal como um poeta que faz uso da metáfora porém sem fingir a máscara no face é hoje nesse sentido que Beck pode criticar do seu mundo quando lançando o artifício a falar por exemplo das sensações como linguagem da natureza tomando-a como ilustração e não como representação da coisa concreta a experiência tal como uma gramática obedece as regras de ordem e sucessão o universo sendo todo integrado tal como a linguagem as suas partes só poderiam ser compreendidas dentro de um contexto a ciência portanto ao formar o artifício uma realidade perde a capacidade de justificação ou de serem verdadeiras as suas teses assim nesse contexto sendo o conhecimento infírico uma questão particular individual a ciência só poderia ficar restrita à percepção ou seja a investigação da natureza não deveria comportar causas eficientes o caráter operativo da ciência empírica caracteriza-se como instrumento de auxílio da compreensão do mundo logo é ser primeiro e nunca o fim e silêncio a filosofia sempre o entendimento do todo isto é a visão da natureza cada coisa em sua interesa procuraria pelas razões de cada relação que o corpo se permite trataria de ânimo o conceito da linguagem e a forma que a percepção afirmando esse modo uma distinção clara e precisa entre filosofia e ciência é isso obrigada obrigada